Em tempo de pandemia, é comum a preocupação com importantes órgãos de saúde que prestam importante serviço à comunidade. Nós vamos saber um pouco mais dessas informações com o Samuel Santos. Boa tarde de novo pra você, Samuel. Oi, Rafa. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, é uma situação atípica aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. Por quê? Mesmo com a pandemia, os estoques estão bem estáveis aqui. E é esse o recado que a gente quer dar. Por quê? Se o Hemocentro receber muitas doações agora, vai acabar tendo que descartar algumas bolsas. E é isso que eles não querem. Pra falar mais sobre esse assunto, eu converso com a Miriam Castanheira, que é gerente de comunicação aqui do Hemocentro de Ribeirão Preto. Então, as doações estão boas. Não é pro pessoal parar, mas pode dar um tempinho, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O que eu gostaria de passar, em primeiro lugar, é agradecer muito a população ribeirão-pretana e da região que tem vindo fazer as doações a pedido da mídia, nosso pedido. E dizer que, nossa, nós estamos muito agradecidos. Há anos temos um estoque bom como está agora. Então, eu gostaria de dizer que sangue, gente, tem validade. Então, não parem de doar. No entanto, deem um tempo, liguem aqui no nosso 0800, que eu vou passar pra vocês, pra ver a precisão. Ou, mais fácil pra vocês, entrar no nosso site. E, por lá, vocês podem controlar o nosso estoque através do link doação de sangue. Então, vocês, todos os dias, podem olhar o nosso estoque e saber, de acordo com o tipo sanguíneo de vocês, se vocês devem vir ou não. No momento, o que eu tenho a fazer, em nome de toda direção, e todos os pacientes, né, que tanto precisam, é agradecer a todos vocês e dizer que Deus os abençoe, porque esse ato é um ato realmente de amor e vocês responderam muito aos nossos pedidos. Daqui uns 10 dias, eu creio que nós estaremos realmente pedindo pra que vocês voltem a doar, se vocês puderem doar, né? Eu acho que, eu tô, assim, até muito comovida com o ato de todo cidadão ribeirão pretano, porque, pela primeira vez há muitos e muitos anos, é que a gente pode dizer muito obrigada, o Hemocentro está com os estoques estáveis. No entanto, não se esqueçam, a plaqueta dura 5 dias, a hemácia 35 dias, então, se vocês continuarem doando a longo prazo, nós teremos sangue sempre. Essa seria uma situação, eu acho que, pro Brasil inteiro, seria a situação ideal. No caso de bancos de sangue, Hemocentro. No Hemocentro de Ribeirão Preto, eu agradeço muito, nós estamos estáveis. E venham a semana que vem, daqui 10 dias, 12, 15 dias, porque nós estaremos precisando também. Por enquanto, eu não quero dispersar um material tão importante pra vocês e pra nós, né? E no qual nós damos muito valor. E, então, eu peço a vocês, liguem pra gente ou entrem no site e façam esse controle, né? Aí, venham doar se for preciso. Muito obrigada mesmo. Esse sangue, ele pode ser transferido para outras unidades que estejam precisando? Como é que é esse procedimento? Sim, nós estamos transferindo para as unidades que precisam. E o Hemocentro de Ribeirão Preto, gente, ele abastece 33% do Estado. Então, nós temos unidades em Arassatuba, Fernandópolis, Franca, Presidente Prudente, Taubaté. Então, nós temos, assim, todos os nossos estoques, graças a Deus, graças ao povo, está muito bem. Então, essas regiões estão sendo abastecidas devidamente, né? E quando se sobra, a primeira coisa que a gente faz é realmente passar para os outros bancos de sangue que estão precisando. Nunca a gente, a gente evita, evita desperdiçar sangue. Para encerrar, o telefone de contato e o site onde as pessoas podem monitorar? Muito obrigada. O telefone é 0800 979 6049. E o site é www.hemocentro.fmrp, de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ponto USP, ponto BR. Muito obrigada. Está dado o recado, Miriam. Muito obrigado pela sua participação. Em minha pandemia, finalmente, uma notícia boa, né, Rafael? É com você. Exatamente. É importante continuar monitorando a situação. Ela disse isso aí. Daqui a 10 dias, pessoal voltado a sangue. Vamos lá, reforçar o telefone 0800 979 6049. 0800 979 6049. Para quem preferiu o site, hemocentro.fmrp, de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ponto USP, ponto BR. Recado dado, então, Samuel. Muito obrigado pelas suas informações.